Música Olá, bom dia pra você agora em Manaus, são 10 horas, o Boletim Tempo Manhã desta sexta-feira já está no ar. E na madrugada de hoje um homem foi morto a pauladas, depois de ter sido tirado a força da casa dele na zona sul aqui da capital, o repórter Juscelio Paiva traz as informações. Pois é, Fred, bom dia. A vítima foi identificada como Leandro de Souza Pereira e o assassinato, segundo a PM, ocorreu na casa onde ele morava sozinho, aqui no Beco da Paz, no Japiim. De acordo com informações de PMs da terceira SICOM, o Leandro era homossexual e ele foi morto a pauladas. Segundo a polícia, ele foi arrancado de dentro da casa dele e caiu ali na beira da rua, onde ainda foram deixados os pedaços de madeira. A delegacia especializada em homicídios e sequestros esteve aqui no local do assassinato, mas até o momento não tem nenhuma pista sobre os assassinos e nem a motivação para esse crime. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Juscelio. E em Parintins, uma dupla suspeita de assaltar mercadinhos foi presa? Quem tem as informações é o repórter Tadeu de Souza. Bom dia, Fred, bom dia a todos que acompanham o Boletim Tempo. Uma perseguição policial prendeu ontem uma dupla. Esta dupla, Fred, vinha tocando terror, assaltando mercadinhos na zona sul da cidade de Parintins. Vamos conferir a informação. A polícia militar prendeu ontem Igor da Silva Farias, 20 anos, e Renan da Silva Canavarro, 23 anos. A dupla é suspeita de estar realizando assaltos a mercadinhos na zona sul da cidade de Parintins. Ao ser abordada, a dupla tentou fugir, mas as viaturas da Força Tática perseguiram os dois suspeitos que terminaram presos. O programa agora acompanhou toda a ação policial. A gente entrevistou dois elementos em uma moto vermelha, a gente tudo suspeita. Aí a gente volta no próximo ASEAN, naquela loteria, onde foi dado voz de abordagem e mesmo não obedeceram. E a gente veio fazendo acompanhamento, quando chegou aqui no final da Paraíba e mesmo jogaram a moto em cima da viatura, para tentar intimidar ou então o motorista virar a viatura para o outro lado. A gente veio lá fazer um abalhamento e cair no chão. Daqui a pouco a gente volta com este assunto no programa agora e mostra também o local onde vai funcionar o polo da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, denominado Zeca Ponte, que inaugura nesta manhã aqui em Parintins. Do estúdio da TV em Tempo, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. E a gente segue no interior, porque na zona rural de Presidente Figueiredo, moradores fizeram uma manifestação e fecharam a BR-174 por 7 horas. A manifestação foi no quilômetro 179 da BR-174. Comunitários fecharam a rodovia federal que ligou o Amazonas a Roraima. Nenhum veículo passava. O congestionamento chegou a 7 quilômetros nos dois sentidos. Estamos reivindicando policiamento, segurança, nós estamos reivindicando educação e nós estamos reivindicando também a saúde da nossa comunidade. Os populares fizeram protestos pedindo profissionais de saúde e medicamentos para o único posto do vilarejo. Além de segurança e reforma na escola. Aqui na comunidade aqui nós estamos faltando uma estrutura melhor para os alunos daqui, porque quando chove os telhados caem, a metade do telhado já caiu do colégio. E alaga as salas dos alunos, das crianças. É tudo alagado lá dentro das salas. A manifestação durou cerca de 7 horas. Os manifestantes pediam melhorias na comunidade onde moram. Só liberaram a via às 5 e meia da tarde com a presença de um representante do poder público. Exatamente, nós vamos ter uma conversa, vamos ouvi-los. Eles estão reivindicando, nós vamos ouvi-los. É um direito deles reivindicar. Nós vamos ouvi-los. O mais importante é que foi resolvido aqui, entendeu? Que a BR estava interditada. Ninguém via, ninguém ia. Isso não pode acontecer. A BRF esteve no local controlando o fluxo de veículos. Esta foi a segunda manifestação em menos de 24 horas. Segundo os comunitários, se não forem atendidos, prometem fechar a BR-174 mais uma vez na semana que vem. E o Ministério Público do Estado vai apresentar à Justiça uma denúncia contra 213 pessoas pelo massacre do Compagio. O documento tem 110 páginas. O MPR quer que os denunciados sejam responsabilizados pelos crimes de homicídio triplamente qualificado e organização criminosa. O massacre do Compagio aconteceu no dia 1º de janeiro deste ano e terminou com a morte de 56 detentos. A maioria do PCC. E já tem consumidor de olho na Black Friday. É que apesar das promoções só começarem a valer amanhã, muitos shoppings aqui da capital já oferecem descontos desde o início da semana. A expectativa dos jornalistas é de que as vendas melhorem em relação ao ano passado. É tempo de ficar de olho nas promoções. Os descontos são convidativos. Está tendo uns descontos bons, promoções boas também, parcelar, assim, entendeu? Está tendo diferencial em sair nesse ponto, né? O aparelho eletrônico principalmente. Os shoppings apostam em alta nas vendas. O setor de perfumaria já está preparado e otimista para o grande movimento. Nós começamos a verificar que o comércio começou a aquecer e esperamos que ultrapassemos a venda do ano passado. A Black Friday é, digamos, eclética. Atende praticamente todos os segmentos, gostos e bolsos. Todas as lojas quase estão entrando nessa promoção. Claro que cada segmento tem margens diferentes. Tem lojas que vão conseguir ter desconto de até 70%, provavelmente na linha de confecção, e outros segmentos com desconto menor, no caso de eletroeletrônico. A expectativa é tão grande que alguns shoppings vão funcionar com horários diferenciados. Na sexta-feira a gente tem um horário estendido, vai das 10 até as 23 horas. Continua no sábado das 10 às 22 e no domingo a gente abre mais cedo, que é do meio-dia até as 9 da noite. Na maioria das lojas, a Black Friday evoluiu e virou Black Week. Em vez de descontos só na sexta, agora eles duram a semana inteira. No meio de tantas ofertas, fiscais do Procon Manaus estão de olho nas possíveis fraudes. As principais lojas da cidade foram notificadas no início do mês para que apresente a relação de preços praticados naquele período. Justamente para quando o consumidor fizer uma denúncia, a gente verificar se o preço que está sendo ofertado no período promocional corresponde à oferta. Para fugir das falsas promoções, tem um consumidor vacinado que adota uma velha estratégia, a pechincha. Você sai daqui de uma loja, você vê um preço, você vai no outro lado e na frente, logo de frente já é outro. Tem que procurar? Com certeza. Tem que precisar, pechinchar, isso aí. É difícil resistir a uma boa oferta, mas este economista alerta. A tendência é cautela, verificar realmente suas contas e realmente ver se a promoção é válida ou não. A regra é simples, comprar o necessário que se encaixe no seu orçamento. Geladeiras, máquinas de lavar, sofás. Tudo posicionado em local estratégico. Os móveis foram parar no estacionamento desta loja na zona leste da capital para chamar a atenção dos clientes. Todos os produtos vendidos vão ter descontos de até 70%. Bom para a dona Raimunda, que precisa comprar um ar-condicionado. Melhor é o preço, né? Acreditar não está fácil, aí eu esperei para poder me comprar hoje aqui. Nos shoppings, as lojas já estão na expectativa para esta sexta-feira. Celulares, eletrodomésticos, sapatos, cosméticos, todos os produtos com descontos. O setor da alimentação também está se preparando para essa Black Friday. Aqui neste shopping, na zona leste da capital, todos os restaurantes e lanchonetes vão estar em promoção. Vai facilitar muito, né? Ainda mais vai abaixar os preços e tudo. Todo mundo vai aproveitar, sair com a família para sair para almoçar, aproveitar e tudo mais. Esta loja, que fica em um shopping da zona centro-sul, trouxe além dos descontos de até 60%, uma novidade para os clientes. Aqui, a Black Friday começou no dia 22 e vai até o dia 30. Nosso intuito é justamente fazer diferente de muitos outros lojistas, né? A gente alcançar aquela cliente que está antecipando as compras do dezembro e também aquela que vai estar depois do Black procurando uma promoção dentro do shopping. Segundo esta vendedora, as promoções têm atraído cada vez mais clientes. Como a gente se antecipou, elas estão vindo mais e aproveitando mais. E os combos estão sendo ótimos. Duas sapatilhas por 99. Cada uma vai sair 50 reais. Qual mulher não gosta de promoção? Anteriormente eu disse que a Black Friday começaria apenas amanhã, mas na verdade as promoções já começam hoje e tem muita coisa boa, hein? Vamos voltar a falar do interior, porque em Presidente Figueiredo, centenas de adolescentes enfrentaram filas em busca de uma vaga no processo seletivo jovem aprendiz. Teve até gente que faltou aula para tentar o emprego. Jovens e adolescentes de Presidente Figueiredo, com idades que variam de 14 a 24 anos, amanheceram dia na fila para concorrer a 41 vagas numa empresa que produz açúcar e concentrados de Guaraná. As vagas fazem parte do programa Menor Aprendiz. Camila Moraes acabou de completar 18 anos e é uma das candidatas. Afinal, é bom, né? Vai ser muito bom. A gente vai ter uma experiência, vai aprender muitas coisas. Achei bem interessante. Valton veio acompanhar o filho, que também veio se inscrever no processo seletivo. Essa oportunidade que a Jair Moro está dando, eu acho que é um passo para a faculdade dele futuramente, né? Porque dois anos de curso, se uma aventura ele chegar a passar, praticamente uma faculdade a metade dela está garantida. Mas para concorrer a uma das vagas, além de apresentar toda a documentação exigida, é preciso também apresentar a carteira de trabalho. E como muitos ainda não possuem o documento, o jeito foi enfrentar outra fila, mas desta vez, nesta casa improvisada, já que o escritório do Ministério do Trabalho em Figueiredo está sem internet e a procura pelo documento foi grande. Como a gente não sabe a quantidade de pessoas que vão necessitar desse serviço de carteira, a gente está abrindo mão, não tem uma quantidade. É por ordem de chegada, conforme o sistema estiver bom, a gente vai estar tirando. Porque não depende só da gente, né? Se o sistema estiver ótimo, a gente tira de todo mundo. Sibélio, de 14 anos, chegou às 6 horas da manhã com a tia. Tive que faltar a prova para tirar a carteira de trabalho, mas eu refaço depois. Para ser um dos contemplados, o candidato terá que ser aprovado nas três fases do processo seletivo. Primeiro, será aplicada uma prova de múltipla escura de português e matemática. Depois, o candidato passará por uma entrevista. E, por último, a entrega de todos os documentos. A contratação dos 41 selecionados está prevista para o primeiro semestre de 2018 e terá duração de dois anos. O Boletim Tempo Manhã de hoje fica por aqui. Outras notícias você acompanha ao vivo a partir das 10h50 no programa agora. Até segunda-feira. Outras notícias você acompanha ao vivo a partir das 10h50 no programa agora.